Olá, sejam todas bem-vindas ao meu canal, o canal da Suelen, e vocês que me seguem desde o início, aí sabe que eu faço vídeos de tudo um pouco, resenhas, né? Eu falo dos lançamentos, mas eu venho trazer pra vocês sempre, gente, minhas impressões, mas não primeiras impressões, mas sim, por exemplo, passa um tempo e eu tô utilizando o produto por um tempo, e eu vejo que realmente vale a pena ou não vale a pena, como produtos favoritos, produtos acabados, então já peço pra você que é inscrito no canal, deixa o joinha pra acompanhar sobre esse vídeo, porque hoje venho trazer pra vocês uma resenha, já de dois anos atrás que foi lançado, sobre o Ilia Flor de Laranjeira, que é uma colônia, um perfume da Natura, e esse perfume da Natura já faz dois anos atrás que foi lançado, e eles tiraram do catálogo, muita gente gostou, e depois a gente procurou, tive que esperar aí quase dois anos, e ele voltou na revista novamente, e eu não pude deixar de fazer meu último pedido da campanha, porque, gente, venho falar minhas impressões sobre esse produto mais verdadeiras, tá? Não, é primeiras impressões, já faz dois anos, e foi o meu perfume favorito, o Ilia Flor de Laranjeira, como vocês podem ver aqui, é assim no vidro, e esse frasco eu trouxe pra vocês estarem vendo que é o que tá vazio, que eu guardei o restinho, pra quando ele voltasse, porque eu sabia que a Natura é assim, né? A gente são representantes da Natura, sabemos que produtos vão e vêm, lançam e tiram de catálogo muito rápido. Então, quando a gente compra e gosta desse perfume assim, de primeira, eu acho que você já deve fazer um pedido bom assim, a pronta entrega, ou então já pra deixar pra estoque, porque, né, depois você vem aí, acontece como aconteceu comigo, eu esperei dois anos, esperando logo que lançasse pra mim fazer o pedido, mas graças a Deus a Natura voltou a lançar no ciclo 15 agora que passou. Então, eu vou mostrar pra vocês, ele tá aqui, ó, esse já tô fazendo uso, tá cheio, e olha como ele já está, tá? Vocês podem ver que eu estou fazendo bastante uso dele, do Ilia Flor de Laranjeira, e assim, gente, eu quero falar com vocês, quando a gente gosta de um perfume, não adianta, né, a gente vicia ali, ó, esse é o mal da gente que vende, representante, a gente vicia nos produtos, acaba adquirindo, até mesmo pra demonstrar pros nossos clientes, porém, né, tem aquele perfume que marca, aquele perfume que registra mesmo, que é registrado pra você na sua memória olfativa que você não consegue tirar. E esse aqui foi um dos melhores perfumes que eu já tive da Natura, é o Ilia Flor de Laranjeira. E assim, você pode ver que a gente acaba, a gente tem essa coleção aqui, gente, não é porque a gente quer, mas a gente precisa demonstrar aos nossos clientes, mas a gente quer também, ao mesmo tempo, realmente ter como consumidor produtos que venham te trazer bons benefícios, né, a gente quer assim, né, experimentar, conhecer novos perfumes, porque quem não gosta de estar andando perfumada, cheirosa, não é mesmo? Quem não gosta? Todas nós gostamos, né, faz parte da essência feminina, de estar assim, feminina, masculina. E assim, gente, vocês podem ver, né, que eu não acabei usando já em uma semana isso, essa quantidade, eu já fiz pedido já por ter entrega pra mim, porque eu já sabia que, ó, esse aqui tá lacrado, então você pode ver pela quantidade de perfume que eu comprei, porque vem só 50ml, é muito pouco. Então, gente, Natura podia aumentar isso aí, a quantidade, né, de ml dos produtos, porque, como eu falei, eu esperei dois anos, ó, vidro vazio, pra poder comprar novamente, aí já comprei já dois, que é pra meu próprio uso, mas ele continua no ciclo 15, eu queria falar pra vocês. Mas antes também quero falar pra vocês sobre as impressões, né, como eu falei pra vocês de início, quero falar as impressões verdadeiras desse perfume. Quem tá comprando agora pelo ciclo 15, ele tá por valor de 111, como eu falei na abertura de caixa que eu fiz, tá, da semana que passou. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as impressões desse perfume, o Ilia, vou deixar ele aqui de fundo pra vocês estarem vendo. Gente, não desmerecendo todos os perfumes, assim, da linha Natura, mas, assim, a gente sempre tem aquele mais querido, que a gente mais gosta, que a gente agrada o nosso olfato, e o que mais, assim, nesse caso, ele agrada a tanto, agrada a qualquer olfato, né, vamos dizer assim, porque é grande o número de pessoas que gostam de sentir esse cheiro desse perfume. Flor de laranjeira. Essa fragrância, assim, é impressionante. Quando eu uso, eu uso, por exemplo, eu vou chegar em algum lugar do meu trabalho, ele tá ali na minha roupa, por exemplo, eu aplico na roupa, ele dura muito mais. Na minha pele, ele dura 4 horas, mas na roupa, ele dura muito mais. E quando eu aplico ele, que eu saio pra trabalhar, a pessoa fala, nossa, que perfume cheiroso esse. E ele tá na minha roupa ainda, né? Então, é aquele perfume que, realmente, as pessoas elogiam. Quando você usa, eles elogiam. Fala, nossa, que cheiro gostoso. É o perfume, né? E é esse aqui que eu estou usando, novamente, no momento, ele é flor de laranjeira. Que se tornou o meu querido perfume, sabe? O mais querido de todos que eu tenho, né? Pode ver. Mas, assim, é... Sempre é gosto, né? Cada pessoa tem um gosto. Ele é mais naquela linha de pessoas que gostam de um perfume que é floral, delicado. É um floral meio cítrico, tá? De saída. Ele tem notas que, assim, também, pra mim, me remete ao aconchego. Me remete à calmaria, à tranquilidade. Ele é meio atalcado, sim. Ele fica um cheirinho de atalcado. Ele fala muito que é da flor de laranjeira. São flores. Uma floralidade branca, tá? A flor de laranjeira, gente. O que é esse perfume? É maravilhoso. Muitos associaram ele àquele perfume da Natura antigo, né? Que é o ser, né? Então, ilia flor de laranjeira é uma essência maravilhosa da Natura. E a gente não deve negar de dar prioridade, gente, à Natura. Porque a Natura tá aí. Ela é uma empresa brasileira, onde os produtos que saem aqui do nosso país, né? Que levam esse perfume aí pras pessoas. A gente tá aqui pra levar pra vocês informações desse perfume, tá? Como consumidoras, representantes também. Mas, assim, é... E aí eu vou falar pra vocês as notas. Como eu tava falando, voltando aqui, né? A gente se perde um pouco. Mas, falando das notas, ela tem uma floralidade branca, notas cítricas. Vou estar até lendo aqui pra vocês a notinha. Gente, nos últimos tempos foi o perfume que mais, mais me agradou. Ainda mais eu que tenho, assim, um olfato mais chatinho, um paladar mais chato, um gosto mais chato, quer dizer assim. Né? Então, é... De gosto, assim, eu acho assim, né? Então, pra quem é um pouquinho mais chatinho, vai gostar desse tipo de perfume. Não é aquele perfume que a gente compra na empolgação, enjoa, sabe? Porque, às vezes, a gente faz... Compra muitos perfumes e acaba falando assim... Sabe? Ah, lançou. Você vai lá e vê uma pessoa falar que é maravilhoso de primeira impressão. E você acaba se enganando. Porque, às vezes, é pra aquela pessoa, mas pra você pode não ser. Então, eu venho aqui falar, sinceramente, a minha resenha, né? De impressões verdadeiras. Porque, muitas vezes, a gente compra um perfume empolgado por ter visto aí um vídeo anterior. E a gente não deve agir assim, porque o jeito que tá o mundo, tá... Esse consumismo não vai acabar levando a gente a nada, gastar demais. Então, vamos investir numa coisa que vale a pena. E o que eu achei desse perfume, na minha impressão, é que ele é um perfume que, gente, é de cara. Não é aquele perfume que você só sente na hora e gosta. Mas, conforme você usa, você tem a necessidade de reaplicar. Muitas vezes, você... Porque, por exemplo, ele dura quatro horas na pele. Mas você tem a necessidade de estar reaplicando, porque é tão gostoso de sentir o cheiro dele. Ele é tão aconchegante, tão bom o perfume, que, assim, eu não consigo encontrar outro, assim, similar, parecido a ele. Nesse sentido, tá? Então, o que vocês fizeram, Natura, aí, gente? Me diz aí, Natura. O que vocês fizeram com esse perfume aqui, que se tornou um perfume muito bom? Eu sei que vem um, lança outro, um melhor que o outro. Mas esse aqui, eu não sei o que vocês conseguiram fazer, que conseguiram realmente arrasar e me conquistar. Esse aqui é... Ele fala, assim, sobre as notas que eu fiquei de ler pra vocês. Ele é um floral intenso. Um floral intenso. Mas, pra mim, ele se torna um floral moderado. Ele é elegante. Aí, fala aqui na caixinha. Ele é elegância e feminalidade. A intensidade e o protagonismo da flor de laranjeira, sua vibrante saída que é cítrica, como já falei de início. E, aos poucos, envolvida pelo corpo floral, que traz modernidade, a luminosidade, a fragrância, a nota de madeiras cremosas. Reforçam sua faceta mais sofisticada e marcante, conferindo a ousadia. Exatamente. Chegou onde que eu queria. Porque dá remete a uma sensação de conforto. Porque, assim, na realidade, é conchego, sabe? Cremosidade das notas amadeiradas, assim, do vetiver, da madeira, assim. Mas, assim, sabe? Não fica aquele fundo madeira muito forte. Fica aquela coisa mais aconchegante, sabe? Uma coisa mais, assim, aconchegante, né? É a palavra, assim, confortante, aconchegante. E eu gostei, assim, dela, assim, eu fiz questão de trazer aqui uma resenha, falar pra vocês. Porque talvez eu passei despercebido em outros vídeos falando dele, mas não vim aqui falar dele com tanta exclusividade como vim falar agora. Como vocês viram, né? Não, exclusividade mesmo, porque, né? Já fazem dois anos, aí voltaram e eu tive que comprar. Eu já comprei de dois, porque daqui a pouco ele sai da revista. Então, enquanto vocês podem escolher, comprem pra experimentar. Depois voltem aí pra falar pra mim o que vocês acharam. E vocês que já fazem uso e também tem essas primeiras impressões, tem essas impressões, aliás, né? Desse perfume é aquela coisa, ele é tudo isso mesmo. Mas tem gente que não é chegado em perfume. Tem gente que gosta mais do doce. Eu até entendo porque é questão de gosto. Mas é aquele perfume aqui pra mim. Eu acho esse perfume aqui pra mim que, independente da estação. Estão falando assim, ah, mas pode ser usado mais no verão. Gente, pra mim, ele pode ser usado no verão, principalmente, porque não incomoda nem um pouco. No inverno, na primavera, no outono. É aquele perfume que pode ser usado em todas as estações. E aonde você chega com ele, mesmo que a pessoa não fale nada, ela vai sentir e vai fazer assim, aquela expressão. Que cheirinho é esse? E você percebe. Você consegue perceber. Porque eu já fui em dois lugares. Fui em um balcão de atendimento da farmácia. A mulher falou, que perfume maravilhoso. Que perfume de limpeza. Que cheiro de limpeza. De perfume sofisticado. E no trabalho também. A minha patroa também falou, nossa, que perfume cheiroso. Então, pra vocês que estão aí consumidoras. Que estão procurando perfume pra dar de presente, por exemplo. Ou então, se presentear com perfume. Experimentando ilia flor de laranjeira. Eu garanto que vocês vão gostar. Somente aquelas pessoas que não gostam de perfume que tem saída cítrica. Mas, é, é, ardidinho. Que às vezes pode não gostar no início. Quando borrifa. Mas depois ele vai ficando calmo na pele. Vai ficando aconchegante. Vai ficando aquela floralidade. Um cheirinho mais atalcado. Um pouquinho adocicado. Não é uma coisa adocicada demais. Mas quem gosta de perfume doce. Ele não é tão doce assim. Como se fosse o Crisca Shock. Que é doce. Não é um perfume assim. É um perfume mesmo elegante. Sofisticado. Delicado. Pra quem gosta de perfumes assim. Eu recomendo ilia flor de laranjeira. Olha, é tão... Vou abrir aqui pra vocês o frasco. É assim. Também delicado. Assim como ele é delicado, né. Vou aplicar um pouco. No ar. Gente, maravilhoso. Eu vou falar pra vocês. Não tem igual. Ó, de fechar. É assim a tampinha. Tem outros do ilia que eu também tenho. O ilia primeiro. Que é o tradicional. Eu tive outros ilias. Mas como esse eu não consegui. Eu achava que o ilia tradicional era o meu preferido. Mas quando eu conheci o ilia flor de laranjeira. Eu falei, não. Gente, é esse perfume mesmo. Que é o meu preferido da natura. Então, gente. Não que os outros não sejam. Como eu falei pra vocês. Não que os outros perfumes não sejam. Eles são maravilhosos também. Só que cada gosto é um gosto. Então, o que mais me atraiu. Que mais me chama a atenção. Que mais realmente mesmo me atraiu. Foi esse perfume ilia flor de laranjeira. Então, eu super recomendo pra vocês aí. Tá? E comentem aí vocês que também fazem uso já. Que já conhecem sobre esse perfume. Se ele não é um perfume elegante. Sofisticado. Ardidinho de início. Mas aquele perfume aconchegante. Confortante. No final. Fica talcado. Comente aí também. Nesses comentários, gente. Eu sei que eu tô um pouco sumida. Porque eu tô trabalhando também. Fora. E assim. Minha vida é corrida. Eu faço vídeos assim a cada mês. Às vezes. Porque, gente. Eu sei que eu tô devendo trazer pra vocês aqui. Outros vídeos também. De informações. De produtos aí. Eu fiz até uma enquete, né? Quem tem meu Instagram também. Eu coloco algumas coisas lá no Instagram. Que eu vou deixar aí abaixo. Pra vocês me acompanharem no Instagram. Mas eu fiz uma enquete. Porque vocês queriam que eu falasse. E vocês escolheram o cabelo. Também vou falar. Mas nesse momento. Não é o momento de eu falar. Eu vou fazer o outro vídeo. Onde eu tô experimentando a fundo o produto. Pra poder trazer pra vocês. É como eu falei. Não gosto de trazer só primeiras impressões. Eu gosto de trazer uma resenha pra vocês. Verdadeiras. Do que realmente eu achei do produto, né? Quem confia em mim. Que me segue. Esse público feminino. Que me acompanha. Que sempre tá me incentivando. A ir fazer vídeos como esses. Assim como meu esposo. Que me incentivou no início. Quando eu entrei. Desde 2016. Pra vender perfumes. Assim. Representantes. Além de consumidora. Representante. A gente fica. Acaba aqui. Querendo. Cada vez mais. Conhecer perfumes. Assim. E se achar. E ver qual que mais se adapta. Ao seu gosto, né? Cada um tem o seu gosto. Mas esse aqui. Eu falo que agrada todos os gostos. Eu acredito que agradará todos os gostos. Então, gente. Eu vou fazer os próximos vídeos. Tá? Sobre todos os perfumes que eu tenho. E que eu acho deles também. No próximo vídeo. Pra não ficar. Muito demorado. Longe do outro. Eu vou fazer. Sobre todos os meus perfumes. E vou falar pra vocês. No próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.